A justiça determinou que o governo federal forneça um medicamento milionário para o tratamento de uma criança de 5 anos de idade na cidade de Varginha, diagnosticada com a rara distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética e rara que atinge em torno de 1 a cada 3 mil nascidos vivos e ocorre predominantemente em meninos. Segundo o neuropediatra Lucas Gabriel Ribeiro, ocorre a falta de uma produção de uma proteína chamada distrofina, que é como se ela fosse um amortecedor dos músculos. O remédio é avaliado em mais de 15 milhões de reais e só pode ser aplicado até a criança atingir 6 anos de idade. A decisão é liminar e ainda cabe recurso. A família segue com a campanha nas redes sociais para obter o valor e conta com o apoio de famosos. O medicamento só existe nos Estados Unidos e consiste em uma terapia genética de única dose que foi aprovada pela Agência Reguladora Americana em junho de 2023. Ele está em fase experimental e ainda não é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aqui do Brasil. Bem, um pedido já havia sido negado judicialmente. Na antiga decisão, a juíza alegou que o medicamento ainda não tem eficácia comprovada. Porém, na nova decisão, o desembargador Rubens Calisto pontua que, Abre aspas, o não fornecimento do medicamento pode gerar consequências graves à saúde, inclusive o óbito, fecha aspas. Os custos hospitalares e médicos, no entanto, além da viagem e também de hospedagem nos Estados Unidos, não foram concedidos pelo desembargador. De acordo com os pais do menino Henrico, a decisão ainda cabe recurso por parte do governo federal, que tem até 30 dias úteis para recorrer. Se recorrer, um novo julgamento vai acontecer. Caso a União não recorra, o medicamento precisa ser concedido à família. A gente perdeu o processo em primeira instância. Em segunda instância, a gente teve um desembargador abençoado que foi a favor da causa do Henrico, parcialmente. Então, isso abriu uma esperança na nossa família. Mas a gente sabe que os processos judiciais são demorados, a União pode recorrer e pode demorar meses e meses para a gente conseguir esse valor para a medicação do Henrico. Então, a gente não vai parar com a campanha. A gente precisa medicar o nosso filho em um curto espaço de tempo. Continue nos ajudando, continue nos apoiando. A gente vai sempre informando no Instagram o que está acontecendo. E vamos continuar com a campanha. É isso mesmo, pessoal. Continue nos ajudando. Nós que somos pais, passamos os dias angustiados com essa espera. Precisamos o quanto antes desse valor para conseguirmos salvar o Henrico. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês.